Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida desse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Deixa o claro pro Zema que eu torço pro América de Minas. Parabéns ao Cruzeiro pela ascensão aí. Somos rivais, né? Eu como palmeirense já apanhei muito do Cruzeiro, mas essa rivalidade é bem-vinda. Dizer a vocês... Eu como palmeirense não posso falar muito do galo não. Vocês deram azar. A partir do ano que vem, volta tudo à normal. Pode ter certeza disso. Quem vai ser campeão vai ser o Brasil. Pode ter certeza.